Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, notícia importantíssima e péssima para o torcedor palmeirense e principalmente para a Bel Ferreira, que deve estar maluco. Olha, triste essa notícia, mas a gente vai falar já já. Quero começar falando sobre o avião da Leila, essa polêmica toda. É fake ou não é que Leila Pereira apareceu com uma camisa da Adidas, da época da Adidas do Palmeiras, no avião que ela adquiriu. Não é fake, é verdade, rapaziada. Leila Pereira apareceu com a camisa da Adidas no avião novo, na apresentação do novo avião. Segundo informações, parece que um torcedor deu a camisa para ela mostrar lá, só que logo depois ela conseguiu uma mais nova da Puma, uma mais atual e não sei como foi que aconteceu isso daí. Eu sei que, segundo o Gabriel Amorim, numa matéria lá do lance, essa gafe de Leila Pereira com camisa antiga do Palmeiras gerou uma insatisfação na Puma. Segundo a empresa alemã, o que foi apurado por Gabriel Amorim lá no lance, a atitude da mandatária Alviverde foi vista como ridícula. Funcionários do Palmeiras que estavam no local e perceberam o erro ainda tentaram reparar a gafe, mas foi tarde demais e as fotos pipocaram na internet. Só que aí eu vou fazer uma pergunta para você, rapaziada. Você acha mesmo que isso foi uma gafe? Você acha mesmo que foi sem querer? Olha, a gente pode discordar de vários pontos de Leila Pereira e eu vou vir aqui discordar drasticamente dela não contratar um camisa 5, mas falar que ela cometeu um erro, uma gafe desse tipo, acho difícil. Na minha opinião, isso daí foi pensado, porque ela é muito inteligente nessa administração de egos, de parceiros, como ela tem feito com a W Torre e consequentemente feriu agora a Puma. Você acha mesmo que foi uma gafe? Eu não acho. A Puma tem deixado muito a desejar dentro da sociedade esportiva Palmeiras. consequentemente, eu acho que talvez tenha sido um recado, visto que a Adidas está doida para voltar para o Palmeiras. Enfim, olha, o avião comprado por Leila Pereira, que vai ser utilizado pelo Palmeiras, não é do Palmeiras, é da Leila, custou aproximadamente 64 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais, é muita coisa. E sabe quem estava lá apresentando o avião junto com a Leila e o marido? O Jailson, o goleirão Jailson, do nada, famoso rolê aleatório. E ela falou assim também sobre algumas negociações, comentou sobre negociar Veiga. Ela disse que, abre aspas, com relação ao Veiga, está muito feliz no Palmeiras e não há nenhuma possibilidade dele ser negociado. Será, porém, sobre a negociação de Giovani, que inclusive, ó, essa foto já é o anúncio do seu novo clube, o Al Saad do Catar, Leila Pereira disse assim, ó, não é só sobre Giovani, ela disse que se tiver que negociar outros jogadores, ela vai negociar. Vamos ver. Ela disse assim, a gente conseguiu se equilibrar, a venda do Giovani foi importante, temos outros caminhos para negócios, mas não de jogadores que a comissão técnica entenda que seja fundamental que permaneça no Palmeiras. Esses são intocáveis. Então, entre aspas, ela disse que não vai negociar jogadores titulares, ou jogadores que tenham o aval da comissão técnica de intocáveis de importantes para o decorrer da temporada. E ela disse assim, logo na sequência. Mas, se houver uma proposta interessante e a comissão entenda que não fará falta, a gente está aberto a conversar. Nesse caso, eu estou com ela. Eu acho que ela está correta. Tem que negociar quem a comissão técnica acha que não é importante e não negociar quem é titular, quem não é importante. Então, que você cumpra com as suas palavras, Leila Pereira. Você está certíssima. Errada está em não trazer um camisa 5. E olha o que aconteceu. Zé Rafael está fora do Palmeiras por umas boas partidas. Palmeiras informou hoje que o Zé Rafael sofreu um trauma na partida contra o Botafogo. Até no finalzinho do jogo ele caiu. O Everton vinha, levantava ele e falava, não, mano, nós não podemos perder tempo. Vamos embora. Enfim. E ele foi submetido a exames na data de ontem que teve uma folga para o elenco do Palmeiras. O Palmeiras voltou hoje a treinar. E foi detectado um estiramento no ligamento do joelho direito. Ele vai seguir em tratamento conservador sob cuidados de profissionais do NSP, Núcleo de Saúde e Performance, mas é desfalque para os próximos jogos do Palmeiras. Aí eu te pergunto, cadê o camisa 5? Quem é que vai entrar no lugar do Zé? E olha que o Zé é de camisa 5. Ah, mas muita gente vai falar, ah, mas o Zé estava mal, estava mal. Gente, o Zé estava mal porque ele não é 5. O Zé como 8 é um excelente jogador, como 5 é mediano, mas ele estava tapando um buraco. Ele está sendo queimado numa posição que não é a dele. Ruim com ele é pior sem ele, porque para 8 a gente tem o Gabriel Menino, a gente tem o Richard Rios. E para 5, vamos colocar quem? O Jailson? O Fabinho é uma boa opção, mas não tem tido muitas oportunidades. Olha, nós temos três opções para substituir o Zé Rafael, rapaziada. Jailson, que é o único de origem, de fato, juntamente com o Fabinho, que é da base, mas é um 5. Ou o Luan recolocado em uma outra posição, assim como vinha fazendo o Zé Rafael. Eu não vou ficar em cima do Moro, não. Para mim é Luan. Não tem condições de ter Jailson de titular. Fabinho, eu não sei. É um bom jogador. Talvez Fabinho também seja uma boa opção. Mas o Luan tem uma boa saída, é marcador. Para a camisa 5 tem que ter marcação. E eu talvez colocaria o Luan ali no lugar do Zé Rafael. Mas a coisa fica feia. Uma péssima notícia e o Abel Ferreira vai ter que se virar nos 30 de novo. Nós vamos ter que depender de novo de Abel Ferreira para solucionar esses problemas. Olha, hoje também teve uma outra novidade. Marcos Rocha apareceu em campo. Ele que está se recuperando de lesão. Entrou no seu processo de transição física. Está próximo de um retorno. Aí fez falta. O Mike é um bom jogador, mas nas últimas partidas não tem ido muito bem, né? E o Gustavo Gomes que recebeu uma homenagem. É, o capitão. No treino de hoje, após o treino, ele recebeu uma placa e uma camisa comemorativa pelos seus 250 jogos. Com a camisa do Alvi Verde. Rapaziada, não esquece de deixar aquele seu like para fortalecer. Se inscreve aí no canal que é totalmente grátis. Eu recebo um relatório do YouTube e é de verdade. A cada 10 pessoas que me assistem, apenas 3 são inscritas. Se inscreve, é totalmente grátis. É só colocar seu e-mail, logar aí e você já vai fazer parte da família Aqui é Parmeira. Um grande abraço para você e comente. Quem seria o substituto de Zé Rafael nessa péssima notícia? E sobre essa gafe de Leila Pereira? Você acha que foi uma gafe ou uma indireta para alguns problemas que têm acontecido com a Puma? Deixe seus comentários. Abraço!